Agora vou trazer informações que vem da cidade de Codó Porque na cidade de Codó Uma adolescente de 17 anos Perdeu a vida Em um acidente trágico Que aconteceu já na madrugada desta segunda Na avenida Santos Dumont No bairro São Sebastião, lá em Codó A informação foi confirmada pela polícia Tá aí a imagem Da vítima desse acidente Isso aí foi lá em Codó, já na madrugada de hoje De acordo com a PM A equipe de plantão recebeu solicitação do SAMU Para dar apoio Em uma ocorrência de acidente No trânsito, lá no bairro São Sebastião, lá em Codó Os policiais constataram Que uma adolescente morreu Após desequilibrar sua moto Em um buraco e bateu a cabeça No canteiro Do meio fio central Mike Tassio Pereira da Silva O corpo do jovem foi caminhado ao morgue do hospital Geral Municipal lá de Codó A polícia quando chegou no local Juntamente com a equipe do SAMU O rapaz já estava morto Inclusive o seguinte O cara caiu de moto Ele raspou a cabeça no meu fio Por mais ou menos Quatro metros e meio Ele caiu Saiu arrastando a cabeça Encostando no meu fio Por quatro metros e meio Ficaram no chão lá as marcas de sangue Tanto... Ó, você tá acompanhando aí As imagens que chegaram lá de Codó Ó, olha aí O cara bateu a cabeça Estamos mostrando Pra quem tá nos assistindo Estamos mostrando aí O cara caiu E saiu A moto saiu arrastando o cara Esfregando a cara dele no meio fio E ó Quatro metros e meio Não teve como resistir Acabou morrendo Nessa grande avenida aí Santos Dumont Passando ali pela Pelo bairro São Sebastião Aquela avenida que sai Em direção aí Pra quem vai pro quilômetro 17 Que tragédia Isso aí lá em Codó Pelo bairro São Sebastião Pelo bairro São Sebastião